Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda Quer fuder no pelo, quer esfolar pererequinha Quer fuder no pelo, quer esfolar pererequinha Bota ou não bota, eu boto ou não bota, eu boto ou não bota, sem cabezinha Bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota, sem cabezinha Bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota, sem cabezinha Bota ou não bota, bota ou não bota, bota ou não bota, sem cabezinha Elas querem fuder no pelo, quer esfolar pererequinha Que é fuder no pelo, que é esfolar, pera é cria Eu boto, não boto, eu boto, não boto, não sei o nome Boto, não boto, eu boto, não boto, não posso te Eu vou ter que desabafar porque minha vida tá foda Tô parecendo um emo traindo uma pá de chota É muita choranga querendo a pesbap roca 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 Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda Que é fuder no pelo, que é esfolar, pera é na quinha Que é fuder no pelo, que é esfolar, pera é na quinha Eu boto, não boto, eu boto, não boto, eu boto, não boto, sem cabezinha Eu boto, não boto, boto, não boto, boto, não boto, sem cabezinha Eu boto, não boto, boto, não boto, boto, não boto, sem cabezinha Elas que é fuder no pelo, que é esfolar, pera é na quinha Que é fuder no pelo, que é esfolar, pera é na quinha Eu boto, não boto, eu boto, não boto, não sei o nome Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda